E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, quero pedir pra você aqui, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreve, deixa o seu like e se quiser dar uma força pro canal, é o seguinte, ó, lojacanaldonegão.com, que está rodando aqui embaixo da tela, certo? E eu sempre leio o seu nome agradecendo no final da live. E aí, amor? Sim, Alessandro, bora falar sobre essa treta aqui da Fabiana Barroso. Fabiana Barroso, que é advogada, comentarista também da Jovem Pan, com a Zoe e com mais algumas outras pessoas da direita. Ela fez uma crítica aí, a ida de alguns parlamentares lá pros Estados Unidos, pra participar do... Como é o nome desse evento aqui, gente? Deixa eu até falar aqui pra não falar errado. A Marcha pela Vida, em Washington. Mas vou explicar direitinho essa treta, é uma coisa meio confusa, assim, porque ela fez a crítica às parlamentares que foram e o pessoal não gostou muito da forma com que foi falado e rolou uma grande treta em torno disso. Entendeu? Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o nosso queridíssimo Fábio Canuto, o canal do Fabão, que mostra pra você aí as reflexões baseadas nas escrituras. Como eu já te expliquei aqui por diversas vezes, o que o Fábio faz é pegar o seu dia a dia, pegar aquelas coisas que acontecem na sua vida e te mostrar a resolução, te mostrar que isso já está na Bíblia. Queria pedir pra você que viesse no canal do Fábio, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que o Fábio possa fazer um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Fabão, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Isso, Alessandro. Então, tudo tem a ver com essa participação de alguns parlamentares e também nomes bem conhecidos da direita que foram participar dessa marcha. Aqui, ó. Teve até o Paulo Figueiredo que fez um comentário que o pessoal começou a repercutir falando, agradecendo e tal, o apoio do pessoal que foi aí pra essa marcha pela vida. Mas ele tá lá, né? É, ele mora lá, né? Ele mora lá, né? Ele mora lá. E aí, a Fabiana criticou tanto a Bia como a Bia e a Carla Zambelli. A Carla Zambelli também tá lá, mas ela devia estar aqui. Nesse momento que o Brasil tá passando e ela faz uma crítica e o pessoal não gostou muito do fato dela ter cobrado. Deixa eu ver a crítica dela. Entendeu? Aí, eu estou te mandando um tweet que ela já tá explicando como foi. Ela fez a crítica e algumas pessoas que não gostaram fizeram um comentário. Inclusive, uma dessas que fez esse comentário aqui foi a Zoe. Por isso que eu coloquei aqui a Zoe na confusão. Vou te falar aqui o que a Zoe colocou e a gente já vê esse final de treta. Que é ela falando, agradecendo o fato dela ter... Vai começar a treta pela Zoe? Não, eu vou te falar porque a Zoe foi uma das que criticou a crítica dela. Porque ela falou assim, poxa, a gente tá vivendo um momento tão complicado no Brasil. Por que que os nossos parlamentares estão saindo daqui pra ir pra essa marcha? Essa é uma excelente pergunta. Você entendeu? Ela fez essa... Ela jogou. Ela fez. Ela criticou. E aí, o pessoal não gostou e começou a falar, ah, tá falando de quê e tudo mais. Deixa eu só falar aqui o que a Zoe colocou. Mas é uma excelente pergunta. Você já vai entender o contexto. Tanto que a Zoe fez, marcou ela e colocou aqui, ó. Se você fosse conservadora mesmo, saberia que essa é uma das pautas mais importantes do mundo. O Lula quer aprovar o aborto. Aqui, em... Acho que é DC. O Washington. O Washington, né? Contatando congressistas e outras autoridades republicanas pode sim fazer a diferença, muito mais do que ficar no Twitter criticando, né? Então, não só ela, mas como várias outras pessoas também foram por essa linha de Twitter, né? Criticando a Fabiana. Um dos que não foi por essa linha, mas também achou que é válido você criticar o seu parlamentar. Não é verdade? Você tá criticando, você tá fazendo uma crítica válida. Foi o Quimpaim, mas o Quimpaim falou o seguinte, ó. Onze dias para essa eleição da presidência da Câmara-Senado, divisão das comissões permanentes. E tem gente criticando a Fabiana por cobrar o empenho de nossos legisladores. Aí ela colocou... Então, meu raciocínio vai na linha do Quimpaim. Depois não adianta levantar hashtag. É, meu raciocínio vai na linha do Quimpaim. E aí o pessoal se dividiu nessa. Tipo assim, ah, tá falando o quê? Aqui nós vamos ter contatos, aqui é importante, aqui é que a coisa vai acontecer. E outros dizendo... Tipo lá em Dubai? E outros dizendo, não... Dubai não, é... No Catar. Onde foi a Copa? No Catar. No Catar? Tipo no Catar. Do pendrive, né? Levou o pendrive? A atleta do pendrive. E aí outros foram por essa linha mais do Quimpaim falando, ó, poxa, tá, é válido. A crítica é válida. É lógico. Depois não adianta subir hashtag, sendo que coisas importantes estão acontecendo e isso tá passando. E aí, pra finalizar, tem a Fabiana agradecendo o fato dela ter criticado. As pessoas que ela mencionou foi a Bia e a Zambelli e ela marca e fala aí. Vamos ver o que a Fabiana finaliza nessa grande treta. E fora que rolou várias outras discussões em cima de comentários de comentários, né? Mas vai aí, meu nego. É, não é à toa que a galera anti-horária tá ganhando, hein? É, então... Não é à toa que os caras tão ganhando, hein? Então... Quero agradecer as deputadas Bia Kicis, aí ela marca Bia Kicis, né? E Carla Zambelli, marca Carla Zambelli, dizendo assim. Que fizeram a gentileza de me explicar a importância da marcha nos Estados Unidos. Eu as cobrei e compreendi o motivo das parlamentares estarem nas suas férias fora do país. Estou ao vivo, mas quero deixar... Estou ao vivo, mas quero deixar claro que vou cobrar todos os políticos brasileiros. A sensação é de terra arrasada. Achei legítima pauta para a marcha e apoio internacional. Mas nesse exato momento, temos brasileiros detidos à esquerda trabalhando por comissões e outros assuntos. E nenhum deles tá no Twitter. Porque eu sempre deixo isso muito claro, tá ligado? Por fim, vou cobrar políticos de direita sim. Da esquerda jamais, por motivos óbvios. É. A esquerda tem razão também. É isso, não é divisão, é amadurecimento. Lembremos que o cidadão brasileiro comum é quem sente na ponta os acertos e os erros da política. Com todo respeito e educação, finalizo o meu posicionamento. Não tá entendendo, mas não. Na moral, ela deve ter falado alguma coisa. Deixa eu ler o primeiro comentário dela. Um atravessando o outro, poxa. Ela deve ter falado alguma coisa que deixou esse povo muito brabinho. Porque até agora eu só vi a coisa certa. Até agora você viu ela cobrando. Até agora eu só vi a coisa certa. Cadê, 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 cadê? Ó, tanto tem um tweet da Fabiana que ela diz aqui, ó. Eu cobrei a deputada. Veio uma influenciadora me agredir e defendê-la. Depois outro influenciador. Depois o coronel. E hoje uma amiga que resolveu vir no Twitter ao invés de me ligar. Agora a Karina recomendou. Recomendo algo que não fez. Parem com isso. Cobrei uma deputada e vou continuar. Esses dias eu fiz um tweet dizendo assim. Onde estão o... Vou parafrasear porque eu também não lembro o certo e o Twitter. Mas a pergunta era. Só temos o Marcos Duval de senador. Onde está os 15 que foi eleito? Porque eu estava cobrando porque assim, eu só ouço falar no nome do Marcos Duval. Marcos Duval fez isso. Marcos Duval fez aquilo. Marcos Duval está indo atrás do ministro da Justiça. Marcos Duval não sei o que. Marcos Duval não sei o que lá. Falei, cara, cadê o resto da galera? Aí um cara escreveu embaixo assim. Falou, negão. O resto ainda não foi empoçado. Então eles meio que estão com medo de abrir a boca. Seja lá para que for. Tá ligado? Aí faz sentido. Tanto que eu peguei e marquei esse cara que fez esse comentário e procurei uma matéria que explicava que parece que eles vão ser empoçados só dia 1º de fevereiro. Eu achava que era empoçado junto com o presidente. Tá ligado? Empoçado? É empoçado que fala, né? É empoçado. Eu achava... Fazer lá aquela cerimônia, né? Eu achava que era empoçado junto com o presidente. Mas pelo visto não é. É empoçado... Vai ser empoçado um mês depois. A Fabiana está corretíssima. Corretíssima. Tá ligado? Essa dúvida não é só da Fabiana. Essa dúvida é de todo mundo. Essa dúvida só não é a minha. Eu só não levantei essa dúvida aí porque eu fiquei sabendo dessa marcha do sei lá o que lá pelo Paulo. Porque eu vi um tweet lá de alguém que compartilhou o Paulo falando que ia ter essa marcha lá nos Estados Unidos. Nem vi que a Bia Kicis ia estar lá nessa marcha. Nem a Carla Zambelli. A Carla até faria sentido porque ela está por lá. Pelo que eu entendi, ela não voltou ainda. O Olianz e Bragança também estava lá. Também está lá também, né? Também está todo mundo marchando porque faltava eles para marchar. Entendeu? Tá ligado? Mas minha cobrança seria igual a da Fabiana Barroso. O chicote está estralando aqui. E os caras estão jogando sozinhos. Tá ligado? Os caras estão jogando sozinhos. É a coisa que a gente mais cobrou aqui ultimamente. É cadê a... Que a barba... A barba é foda, né? A barba. A barba. Tá ligado? A Bárbara mesmo fez essa cobrança lá naquele vídeo dela. lá em que ela fala... Meu, e aí? Vocês têm que começar a fazer isso, judicializar. E o cara é a quatro e tal. E de repente os caras estão lá nos Estados Unidos com o chicote estralando aqui. E o negro sendo preso. Tá ligado? O negro perdendo o rei. O negro sendo preso. Aí fica difícil. Não sei qual foi a explicação que deram para a Renata... Para a Renata Barreto. Não. Para a Fabiana Barroso. Tá ligado? Mas deve ter sido uma explicação boa. Mas assim... Sério é o mesmo. Cobrar a Fabiana. As pessoas não gostam que cobram. Não pode cobrar. Ah, porque está dividindo. Não cobra, não divide. Meu amigo, hoje o presidente é o Lula. Tá ligado? Hoje o presidente é o Lula, então tem que fazer oposição pelo cara aí. E a oposição é assim, não é... É impedir de que a Jeba entre muito funda. Mas esses caras estão lá para receber essas demandas, essas cobranças é que vão direcioná-los. Aí fica complicado, né? Então, sei lá, acho que foi um tweet que ela fez e aí todo mundo foi atravessando. Cada um foi... Ah, boa. Eterna discussão em cima dessa fala e se dividiu nesse. Os que não gostaram, falou, ó, aqui que a coisa está acontecendo. E outros que disseram, a coisa está acontecendo e aqui é aqui que você sei que está. Não é à toa que os caras estão ganhando. Não é à toa que os caras estão ganhando. Não é à toa que os caras estão ganhando. Não é à toa que os caras estão calando. Não é à toa que... Não é à toa. Antes de finalizar essa pílula... Ó, Fabiana, arregaçou. Para mim a Fabiana está na razão, mano. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa balbônica aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nela aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Despiorou TV. Esse daqui é o canal que te traz novidades diárias aí de tudo que está acontecendo. Nesse mundão de, meu Deus, aqui. E olha só esse último vídeo deles aqui falando dessa receita. O que será que tem nesse... O que será que é isso que tem nessa receita? Eu queria pedir para você que, por favor, viesse aqui no canal Despiorou TV. Faz um comentário. Gente, vocês não têm ideia do quanto é importante o seu comentário. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Quer saber mais aí sobre o canal Despiorou TV? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis. É nóis.